Olá pessoal, estou aqui com o Gilberto Camargos, que é Couto Manager da Solax, e ele vai falar sobre a atuação da empresa aqui no mercado brasileiro. Gilberto, primeiro, muito obrigada em conversar com a gente. Fala pra gente, como que é a atuação da empresa aqui no mercado brasileiro, como que vocês encaram o potencial? Érica, obrigado pela oportunidade de estar aqui no canal Solar. Bom, a Solax está entrando agora no mercado brasileiro, já é uma empresa consolidada globalmente no mercado. Ela é uma empresa que vem da China, mas é consolidada em mercados fora da China, tanto é que a atuação na China é praticamente mínima. Então, hoje a Solax destaca no mercado europeu, norte-americano, australiano, japonês, e se destaca exclusivamente pelos inversores híbridos. A Solax foi a empresa que basicamente desenvolveu a tecnologia mercadologicamente. A gente pode dizer que foi quem inventou para o mercado foi a Solax. E é justamente aí que ela se desenvolve. A Solax está trazendo uma linha completa para o mercado brasileiro, então a gente está até com a chamada de campanha, é o inversor que faltava no mercado brasileiro, né? Então a gente está trazendo inversores strings, tanto para o mercado residencial, como comercial, como utility scale. Estamos trazendo os inversores híbridos da Solax, estamos trazendo também o sistema de armazenamento de energia da Solax, que já é um sucesso lá fora, entendeu? Então a gente está trazendo para cá com um conceito diferencial, é o único sistema trifásico, fase neutro 127 do mercado. Então a gente vem com esse diferencial, com todo o know-how da Solax nesse segmento e também com os carregadores de veículos elétricos. Então a Solax vem para o Brasil trazendo todo o ecossistema de smart energy para entregar para o mercado brasileiro. E você comentou da atuação da Solax em outros mercados. Como que essa atuação pode contribuir para amadurecer ainda o mercado brasileiro, que em comparação, por exemplo, com o europeu, tem que aprender muito, né? Quais são as expectativas que vocês trazem aqui para o Brasil? O desenvolvimento do mercado é um processo natural. O mercado brasileiro já está aí com praticamente 10 anos, né? Mas ainda assim é um mercado em processo de maturação. Então o que a Solax vai fazer é trazer todo o know-how que ela tem dos outros mercados nos quais ela atua e implementar isso no mercado brasileiro. A gente sabe que nesse momento o mercado brasileiro vai passar por um shift, por uma transição justamente pela lei 14.300, né? Então a gente enxerga que é o momento ideal para entrar com os inversores híbridos e os sistemas de armazenamento de energia. E a gente vai apostar muito nesse segmento, que é justamente o mercado onde a Solax tem o maior know-how. E conta para a gente um pouco os detalhes desse inversor trifásico, né? Você falou que é o inversor que faltava aqui para o mercado brasileiro. Se você puder contar aqui para quem assiste o canal, sempre gostam de saber as características técnicas, então seria legal a gente explorar. Eu acho que o grande diferencial do sistema de armazenamento de energia trifásico, tendo fase rede 127, é que nós conseguimos aplicar ele em qualquer local, residência, empresas, indústria. Então a gente consegue entregar um diferencial onde o mercado predomina com o monofásico 220. Então a gente vai conseguir trazer um diferencial bem bacana para o mercado brasileiro. E em breve, com certeza, estar dentro das residências, das empresas aí, entregando essa solução de eficiência e independência energética. Muito obrigada, Gilberto. E a gente deixa aqui o convite para você acessar o site do Canal Solar e também o site da Solax para saber todas as novidades que a empresa e o Canal Solar traz para você. Música